Nesse vídeo eu vou estar ensinando aqui a vocês o detalhe e o material certo para estar lavando o nariz aí do seu bebê com soro fisiológico. Quando ele está gripado, isso alivia bastante e pode ser feito a partir de qualquer idade, tá bom? Mesmo que seja novinha de 5 a 6 ml. Vamos lá? Vocês vão pegar uma seringa com esses bicos que é de enroscar. Essa minha aqui ela é de 5, mas a de 10 também pode ser. Vocês colocam 5 a 6 ml, tá? Aqui a seringa bem cheia. Pega a criança, bota ela sentada, com a cabeça um pouco inclinada para baixo, abre a boquinha dela e dá o jato de uma vez. Isso. Eu já fiz aqui esse procedimento várias vezes, mas, gente, sai muito o catarro da criança. Espera amanhã, deixa amanhã coisar. O Gui não chora mais, porque Gui é um hominho. Diz, oi, gente. Espera, pega ali, Bibinho, uma seringa para a Gui. Gui, amanhã vai te dar uma, amanhã vai te dar uma. Bibinho vai pegar. Vai, 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 vai. Isso. Gente, não sei se dá para vocês verem aqui. Mas chega a estar verde aqui o catarro dele. Essa outra fralda aqui, ela já está toda melada, de tanto que eu limpei aqui. Que a fralda não. Ó, Tim! E para vocês fazerem aqui, ó, esse procedimento, vocês vão precisar do soro. Pega uma vasilhinha para facilitar. Coloca o soro na vasilhinha. Pega a sua seringa. Espera, deixa a mamãe colocar. A criança normalmente... Espera amanhã. Rapidinho, terminou. Ó, mais uma vez aqui. Encheu a seringa. Tem que ter um paninho. Toma, Gui. Eu tenho lá. Agora espera. Aqui, ó, abre a boquinha. E de uma vez, não vai devagarzinho, não. Isso. E continua aqui, segurou a boquinha. Porque você pode ter um medo da criança se engasgar. Tito, espera. É, mamãe. Espera, mamãe vai. Mas se a criança está com a boquinha aberta, você vai fazer isso. Não tenha perreio, não tenha preocupação, não. Que vai sair todo o líquido de volta, tá bom? Portanto, segura a cabecinha dele firme. Agora aqui no outro, ó. Acabou. Tá limpinho. Eita, mãe. Eita, tu tirou um catarrão, mãe. Cospe tudo. Opa. Pera aí. Pera aí. Olha só. Deixa eu ver aqui. Pera aí, mamãe. E o restante todo. Eu já limpei. E agora está com outra seringa. A dele está aqui. Pera aí, mamãe. Tá bom. Mamãe, deixa. Saiu todo o tatarrinho de mamãe. Tu é, doutor? Gente, esse procedimento é simples, tá bom? Pode ser feito em criança de qualquer idade, tá bom? Não tem medo, não. Que você pode estar limpando o narizinho dele. Abre a boquinha da criança. Tem que abrir a boquinha, tá bom? Que é porque o soro, ele entra pelo nariz e sai no outro. Mas, às vezes, ele sai pela boca também. Para que a criança, ela possa, como se fosse tossir e botar para fora, tá bom? Fica com a boquinha dele suspendidazinha. E daí, então, você faz no nariz. Faz umas três vezes em um nariz. E quando for depois, novamente, você faz mais três vezes no outro nariz. E tá perfeito. Terminei aqui o processo, hein, Gui. Pra fazer. E agora? Vou lavar aqui essas flaudinhas. Eita, mãe. Tu derrubou o restante do sorinho. Foi. Dá sal. De sal, gente.